Diego, 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 por favor, por gentileza, eleita o craque do jogo, Diego. Agradecer a Deus, a vitória veio com a minha esposa que chega no manhã, acho que eu tinha o meu chute aí, agradecer a rapaziada aí, agora é só curtir a festa. Parabéns, Diego. Obrigado. Você que estava na Electrolex, veio para o título da L.A., um jogo digno do grande público, não é Diego, aqui hoje? Sim, sim, duas equipes muito fortes, na toa que chegou na final, né? Agradecer primeiramente a Deus, Deus me capacitou para a gente fazer sair vitorioso, o que foi difícil foi, mas a gente soube manter a cabeça no lugar, a gente foi para os pênaltis aqui, e pênaltis não é o que a gente tem que perder. E aquela velha tranquilidade sua ali, aquela paradinha na hora de bater pelo. Ah, isso aí é. É de sempre, né? É de sempre. Valeu, Diego, parabéns. Aqui, de Diego, aqui com Gilson, aqui, capitão, com um grande jogo aqui hoje, hein, Germão? Verdade, né, cara? Acabei de falar com o Raimundo ali, né, que eu não gosto muito de jogar pé duro, mas o Léo, que é o dono do time aí, o Batista, o meu parceiro, só tem rapaziada, só meus parceiros, eu falei, vou lá brincar com isso. Ó, pra você ver aqui, ó, a satisfação que é futebol de vácuo é sendo em Paracatu, e eu não podia ficar de fora, então, graças a Deus, fez uma excelente partida, excelente primeiro tempo, né? Vacilamos um pouquinho no segundo tempo, mas Deus abençoou o papo, pegou o nosso batidor e firmou. L.A. campeão. Valeu, edição. É, a galera aqui comemorando muito. L.A. campeão, Carvalho, é, a galera aqui do L.A. Paulinho, Paulinho, você é um jogo aqui hoje, um grande público que pode presenciar um grande jogo aqui hoje. É, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Jogão, né? Um jogo digno de toda honra e toda glória, é, que nós estamos focados ali com o esporte, mas nós vemos que hoje é dedicado para chegar e ganhar o título e levar o título para baixar, né? Valeu, Paulinho. Valeu, galera. É, a galera continuando aqui. Um abraço, um abraço. Vamos falar aqui com a fera, o chefe. Coração dele, tá, Paulinho? Rapaz a mil. Batimento. Trezentos por duzentos. Trezentos por duzentos. Trezentos por duzentos, pressão, oitenta por quarenta. Olha que vale, jogando de jogo e a equipe ensaio com o título merecido. Eu sabia que ele ia... Olha lá, cadá? Nossa equipe, ela está invicta. Desde quando começou o campeonato, nós fomos campeões invicta. Essa equipe, ela jogou muito o campeonato inteiro. Esses caras lutaram contra tudo e contra todos. E nós conseguimos, na fé, na força e na raça. A gente não se entrega, não tem nada acabado, entendeu? Os jogadores dentro de campo têm que te representar, afinal você é o guerreiro. Dá vontade, hein? Estou muito feliz, feliz por esses caras, por Chufetinha, por Alisson. Todo mundo, por Batista, por Lampa. Esses caras fizeram coisas aí que você não imagina para a gente conseguir chegar nessa final e conseguir ser campeão. É por mérito. Deus, na frente, velho. Valeu, garoto. Vou falar aqui com duas feras aqui no jogo. De hoje, que é um prazer enorme ver você de volta aos gramados, né? Exibindo futebol em alto nível. Do outro lado, o goleirão Pablo. O herói ali na defesa ali pelo título L.A. Um grande jogo aqui hoje que encerra o futebol para a doença em alto estilo, né, Jorge? Ah, com certeza, né? Os dois times, não pode nem falar, né? Que tem cara ruim, cara bom, subnivelado. Pablo, como sempre, já tem estrela, não tem jeito. A gente tem que evitar para os pênaltis, que a gente já sabia que era perigoso. Ele sempre mostrou a estrela dele. Se chegar nos pênaltis, ele vai catar. Ah, infelizmente, hoje não é perigoso para a gente pegar ele aqui, não. Como você está sentindo, tem voltado ao futebol parado para um novo período, jogando bem, relembrando os bons momentos? Ah, o Cadá é uma satisfação. O Pablo Sala, a gente desde pequeno sempre veio de bola. Eu lesonei, os médicos meus falaram que me dava para me voltar. Eu comecei a dar uma baqueada, sempre com a noção de jogar a bosta, porque a gente é o clima. Tive uma bosta sempre com os colegas, o Pablo era mesmo na 1, já sabe, sempre sente gol. Fala, não, você vai voltar, vamos para de novo. É uma satisfação, chegando na final, está jogando em alto nível com um cara igual o Pablo, Chilu, Rios, os caras de campeão de elite, de profissional e alguns caras. Carinho, Pablo, muito obrigado. Vamos falar aqui com o goleirão Pablo, que mostrou, o Jorge falou aí, tem estrela. Você, durante o segundo tempo, fez duas, três defesas ali, que fosse ter garantido o título e na decisão de pênaltis, fazendo a mesma coisa. O jogo teve duas histórias, né? Primeiro tempo, 2x0 para a gente, eu entrei, logo em seguida o Jorge entrou, mudou o time dos caras. Jorge, aqui, olha, a placa é mentira, mano. É uma satisfação você voltar com o Gabão. Você é um cara que, desde quando eu cheguei aqui, a gente jogou junto com a conta do JogCM, né? Aí, logo depois, ele veio para o Profi, infelizmente, machucou. Falei para ele, mano, faz a cirurgia, você vai voltar. Aí, correu, não deu, demorou, fez, quatro anos depois, né, mais ou menos. O cara vem, joga e faz isso daqui, ó. Quantos anos dessa amizade? Quantos anos já? Ah, já. Deu de quando eu cheguei, né? Dez anos já, então. Dez anos. Dez anos. O momento importante aqui no futebol Paracatu hoje. É sempre bom ver o cara jogar. Sobre a minha partida, muito abaixo hoje, peguei só um. Muito simples. É o gordinho, é o gordinho. Não, brincadeira da parte. Excelente partida, você tá doido? É isso aí, pra encerrar o ano com alto nível e 2024, alto nível com os dois lados. Jorge, satisfação de vocês jogarem, mano. Deus abençoe vocês dois, salizando novo. É, vá pro do gordinho voador. Vou conversar aqui com o Jesse. Jesse, ele é o melhor do que eu fiquei em Paracatu, já tem cinco anos. E hoje, que um jogo difícil. Jogo de guerreiro, duas equipes mostrando ganho de futebol, né, Jerry? É, hoje, mostrou com as duas equipes aí, é fortíssimo aí. E assim, nós, primeiro tempo, tava mandando. Segundo tempo, nós deu um apagão. A gente, nossa, apagou. Levou dois gols bestas. Assim, não desmerecendo eles, que o time deles é excelente. Mas, graças a Deus, Deus honrou nós. Nós estávamos com a vitória, podendo ser campeão. Valeu, Jesse. Obrigado. É, vamos chegando aqui. Vamos ali, conversando ali com a galera do... Aqui, Armando, a grande chuva, a galera aqui do Eletrolex. Equipe que mostrou muito guerreiro dentro de campo. Um jogo, Juan, de alto nível técnico. Onde as duas equipes, mesmo vocês saindo com... Perdendo o título, mas tem que sair de cabeça erguida pelo que a equipe mostrou aqui dentro de campo. Um grande jogo. Foi um grande jogo, mas final é complicado. Final, quem errar menos, vence o jogo. Saíram com dois a zero, nós ainda conseguimos empatar na raça, que o Eletrolex é isso, é raça, é vontade. Mas, infelizmente, o pênalti é uma loteria e hoje deu eles. Mas tudo bem, Juan? Feliz ano novo pra você, garoto. Falou, cara. Valeu. Vamos continuar aqui com a galera. Paulo, Paulo, o time de raça aqui do Eletrolex, a equipe mostrou que em nenhum momento abateu com os dois gols, né? Que sofreu no primeiro tempo. E lutou, infelizmente, não conseguiu aí com as lutadas nos pênaltis. Então, cara, o nosso time já sabia, né? Do desafio que a gente ia enfrentar já aqui, né? A gente sabe também que o time desse também é uma excelente equipe e tem que respeitar também. Começamos um pouco mal, tomamos os dois primeiros gols, mas não serve um tempo voltando com a cabeça erguida. Conseguimos empatar o jogo e levar pros pênaltis. Mas pênaltis é isso, é sorte, né? Infelizmente, deu pra eles. Mas aí é focar aí, esperar o pós-campeonato e vamos ver o que vai dar. Valeu, Paulo. Vamos pra outra fera aqui. É lógico, perdeu um título lá, mas nos pênaltis, depois que correu atrás do placar, empatou, é muito ruim. Mas é que eu acho que todos os atletas aqui hoje, das duas equinas, saem de cabeça erguida. Pelo excelente futebol mostrado aqui hoje. É, não ficaram a situação, sabe? Pênaltis é uma loteria, 50x50 pra cada lado, sai o Vitorio e o Vosquê é errar mesmo, né? Realmente. Fomos infeliz, né? Algumas, uma bola na trave, o Fábio fez ótimas defesas também, numa falta de vinda e simples. Foi detalhe, mas foi uma excelente da partida, contra uma excelente equipe, que passou forte, com um grande jogador. Fazeram pelo Alex Saís. Nós nunca desistimos, sempre lutando, batalhando, pra tentar sair campeão. E hoje não deu certo, felizmente. Valeu, garoto. Feliz ano. Feliz ano novo, tudo de bom pra você, mano. É, a galera aqui, se encerrando. Vamos falar aqui com o Rander. Rander é um craque, habilidade, vindo do futsal. A frieza, até na hora de bater o pênalti. Infelizmente, a equipe não sai com o título, mas sai fazendo um grande jogo aqui hoje. Vou, cara, primeiramente agradecer a Deus, né? Segundo o empenho da nossa equipe aí. Infelizmente, não conseguimos sair com a vitória. Mas, graças a Deus, vem sair o nosso estado aí. Parabéns pra equipe, obrigado, contribuidor aí. Mas a vida continua, né? Valeu, Rander. Feliz ano novo pra você, cara. Parabéns também pra vocês. Valeu. Cadê o que é da Esporte aqui com a Alex? Alex, presidente, atleta, incentivador do Sport by Corinthians. Ela é aquela que chega mais no final. Dessa vez não deu, mas o que valeu aqui hoje é o nível dentro do jogo. Exibido pras duas equipes, Alex. É isso aí, cara. Boa tarde, né? O que que acontece? É um nível. Futebol, um tem que ganhar, né? Ainda mais que o Pan Koi quando sai pra parte de pênaltis. O que eu costumo falar é que tem os fortes patedores, as pessoas que conseguem bater bem, com muita qualidade, mas caem na parte de lógica, sai um pouco da lógica e entra em tal da sorte, né? Rogério tocou numa bola, conseguiu até pegar nela, mas não conseguiu defender. A bola mesmo assim, resvalorou todo o gol. Nós começamos num jogo com resultado negativo de dois gols, tivemos ânimo pra poder empatar. E jogando bem, tivemos várias oportunidades até de não precisar do esporte. Até que a gente pegamos com alguma finalização, mas eu não tenho que queixar, eu só tenho que agradecer o elenco que eu tenho na mão e a forma como eles atendem o que a gente pede dentro de campo, entendeu? Só agradecer, não tem que cramar de arbitragem, arbitragem foi sensacional, parabenizar o passarinho pela arbitragem. E é um aprendizado, nem sempre a gente vai sair campeão de tudo, porque senão não teria graça, né? Falando em campeão de tudo, o balanço que você faz da equipe Eletroex, dessa família Eletroex, em pouco tempo, já adquiriu uma grande torcida e já adquiriu títulos. Faz o balanço de 2023, né, Eletroex? Graças a Deus, esse ano foi um ano de muita coleta pra nós, porque a gente tem plantado no esporte, né? Vamos campeão municipal do maior torneio que teve no Paracatu, com as peças da cidade, né? Todo mundo da cidade. Futsal, porque somente jogador do Paracatu. A gente vai em Futsal, né? Na sua site, o ano que vem estamos na Série A. Então é aprendizado. Eu só tenho a agradecer a Deus, que me dá a oportunidade de estar na frente, da esperança deste time. E agradecer a todos os meus jogadores, frisando que eu não tenho nenhum jogador pago. Todo jogador joga por mim, porque respeita e amor a esse símbolo aqui, Eletroex. Entendeu? Então isso é muito satisfatório. E a nossa torcida, como sempre, está brilhando em todas as áreas, nos acompanhando. É só agradecer, cara. Não tem nada que cramar. Um feliz ano novo para você, Cipavaí, e para a sua equipe. Para você também, meu amigo. E parabéns à mídia, viu? Que vocês cada dia mais estão levando e aumentando o nível da várzea de Paracatu e do esporte de Paracatu. Parabéns, sucesso. Tamo junto. Obrigado. É, agora aqui, os jogadores da equipe Eletroex recebendo a medalha de vice-campeão nas mundos desportistas. É isso, senhor. É, Miguel. É duas. Uma. Roger. Caraca. 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 Toma. Com o dinheiro, deixa eu chegar para o seu arruxo, é campeão! É o presidente, o treinador vacão aqui! Léo, 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 vem aqui recebendo! Opa! E tem que falar, viu? E tem que falar! Pessoal aí, ó! Pessoal aí, ó! Cadecagem! Opa! Opa! Vem cá, Chapada! Vem cá, Chapada! Vem cá, Chapada! Aqui, ó! Quem são aí, ó! Ô, Batista! Vem cá, ó! Quem são aí, ó! Nós queremos agradecer também, humildemente, a organização do campeonato, a todas as equipes que jogaram e agradecer principalmente aos nossos atletas que jogam com nós na L.A., certo? Primeiro campeonato nosso, começamos aí e vamos continuar, ok? Sempre buscando os resultados, beleza? Bom final de ano para todo mundo! Feliz ano novo! Muita saúde e muito dinheiro! É o momento aqui, momento aqui da premiação! Equipe campeão, que é hora de voltar! Três! Quarta! Cinco! Seis! Já deu, mano! Deu 20, cachos! Aí já deu 10, eu acho Aí já deu 10 10 Espera contar pra nós 11 12 13 13 13 3 mil reais pra equipe campeã É, rapaz Premiação aqui Troféu bonito Premiação dita, festa bonita Baiano, Baiano Falar aqui com o Baiano e passarinho Organizador do campeonato Sai cada esporte, primeiro, parabeniza Vocês dois, porque O que se viu aqui hoje O que vê sempre Pode dizer, o futebol Paracatu Encerra aqui hoje a temporada 2023 Em alto estilo Um grande jogo, uma grande organização Um grande público Tudo Encerrou chave de ouro O campeonato só sai da amizade Parabéns Cada gente só tem a agradecer a Deus, né Primeiramente Era pra ter acontecido esse campeonato No final de semana passada Não deu pra acontecer Mas tudo é Nas graças de Deus, né Hoje Realizamos, né Graças a Deus Queria terminar esse campeonato Esse ano ainda Eu e passarinho E minha esposa também Então a gente é na luta É o 3G1 primeiro Agradecer a vocês Da imprensa, tá Por tudo que vocês têm Passado, né Levaram até os seus setores Então isso é muito importante Mas estamos aí na luta mais uma vez Pra sair juntos E se Deus quiser o ano que vem Tem mais pra acontecer Muito obrigado A gente só tem a agradecer a todos aí Agradecer o Lava Jato Rubio Secretaria de Esporte, cada Sempre que a gente procura Ele tá sempre pra ajudar também É, vale a pena sim Ressaltar essas pessoas Que fazem agradecer o esporte, né Secretário Thiago Batiano, né Com certeza Ele tá sempre pra ajudar Toda a secretaria que a gente procura O Pedro Adjuto O secretário de Cultura Deu aqui Limpou o campo pra gente Com a marca Isso é importante Tá Vilso O Vilso Martins Secretário de Transporte Também esteve aqui também Com a marca dele Pra nos ajudar Ele tava presente A gente vai também A gente agradecer a mim As pessoas, né É realmente É um campeonato Aberto pra o público Valeu Bahiano Parabéns Vamos falar aqui Compasso O árbitro do jogo O árbitro que sai Sai com elogio Das duas equipes Pela excelente arbitragem Eu gostaria de agradecer Primeiramente a Deus E a confiança Do povo paracatuense O respeito que tem Com a gente Com a organização Pra gente conquistar Esse espaço Não foi fácil A gente teve muita luta E a gente foi aprendendo Com os erros A gente foi aprendendo Graças a Deus Temos o apoio de vocês Da imprensa Que sempre não deixa A gente na mão Sempre tá divulgando Nosso trabalho As equipes também Que ajudou A conduzir Essa partida aí E a arbitragem Ela tem que chegar lá E aplicar regras Não tem muito Não inventar E o futebol é isso aí O campeonato da amizade A gente tem que valorizar As pessoas Que tá sempre Nos ajudando a gente E engrandecer E você vê um grande público Um grande público Nesse campeonato Nessa final de campeonato E desejar um Feliz ano novo Para todos aí Os atletas Paracatuense Vocês da imprensa Família E pra que o ano que vem A gente voltar Com todo sucesso aí Com todo vapor No próximo No 32º campeonato Com a ajuda minha Baiano e da Arquinha Esse é muito Brilhante pra gente É conseguir Conquistar isso Então isso aqui não é Às vezes tem pessoas Que tem inveja Mas a gente tem que estar aqui Tem que marcar Tem que apitar Tem que estar aqui Dentro de campo Tem que trazer água E esse é o trabalho nosso E cada vez mais Nós vamos tentar melhorar Esse campeonato aí Mais uma vez Parabéns E um feliz ano Pra vocês E família Obrigado Agradeço você aí Pelo apoio aí Valeu, obrigado Obrigado Obrigado